A Patrone começou com uma história invertida de sucessão, na verdade, né? Porque eu montei a Patrone para dar emprego ao meu pai, que havia sido desempregado, teve infarto, não conseguia recolocação, com 50 anos de idade. Isso em 1984. Então, ela começou nesse processo invertido de sucessão. E há 15, 17 anos atrás, eu comecei a preparar os meus filhos para a minha sucessão. Então, os meus filhos pedindo emprego, meu filho mais velho, o Rafael, me pediu emprego com 15 anos de idade. Eu coloquei ele numa loja para ele lavar chão, lavar prato, carregar lenha, porque ele não sabia fazer absolutamente nada. E eu queria que ele aprendesse desde o chão até passar-se por todos os estágios da Patrone e a evolução toda dentro do organograma, para que amanhã ele pudesse saber mandar, porque só sabe mandar, quem sabe fazer. Assim foi também com a minha outra filha, a Patrícia. Com 17 anos, começou na mesma sequência de trabalhos que o Rafael. Hoje ela é advogada, trabalha no nosso jurídico, o Rafael é economista, é o nosso diretor de marketing. E estão absolutamente preparados para poder me suceder na Patrone. Passaram por todas as adversidades, junto comigo, fazia questão que eles estivessem ao meu lado, para que eles aprendessem na hora da adversidade, do conflito, como é que poderíamos resolver. Então, foi assim que eu preparei os meus filhos para a minha sucessão. Algo tranquilo e por vontade deles, porque eu perguntei a eles se eles, na verdade, queriam continuar o negócio do papai. Então, tem que ser assim. Não pode obrigar os filhos a fazer algo que eles não querem. Esse é um dos motivos que quebram muitas empresas com sucessão feitas dessa forma como uma imposição aos sucessores. É o que eu estava falando na palestra. Na verdade, a gente precisa muito de bons exemplos. Acho que os bons exemplos e os exemplos de pessoas que se deram bem, que tiveram sucesso, e entender exatamente como funciona a mente dessas pessoas, é muito rico para um jovem empresário. Isso traz um ânimo, traz um gás e traz uma energia diferente para que ele aplique esses conceitos nos seus negócios. E a Patronia foi uma surpresa muito bacana. O Rubens é um cara espetacular. A gente pôde perceber a paixão que ele tem pelo negócio dele. Então, todos os requisitos de um negócio de sucesso ele trouxe dentro da palestra e falou para a gente. Falou sobre inovação, falou sobre perseverança, falou sobre pontos que são fundamentais para qualquer negócio de sucesso. Então, ano passado, a gente trouxe a Manuela Curti da Filtros Europa, também com exemplos maravilhosos de superação, a dificuldade que foi assumir o negócio. Então, tudo isso acho que é importante para o jovem ter bons exemplos e tentar se inspirar com esses bons exemplos. Tchau.